DJ Mandrake 100% Original Tanto dom em mexer a bunda que chama a atenção Shortinho tipo pijama, faz assim comigo ou não Tua bunda balança tanto, parece ter suspensão Vai joga, vai joga o bundão no chão Vai joga, vai joga o bundão no chão Vai joga, vai joga o bundão no chão Que novinha é essa que fodendo da mortal Bate e veja lá fuma a maconha 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 DJ Mandrake 100% Original Tanto dom em mexer a bunda que chama a atenção Shortinho tipo pijama, faz assim comigo ou não Tua bunda balança tanto, parece ter suspensão Vai joga, vai joga o bundão no chão Vai joga, vai joga o bundão no chão Que novinha é essa que fodendo da mortal Bate e veja lá fuma a maconha 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 A CIDADE NO BRASIL